Ivete guarda uma mágoa muito grande que só vai ser resolvida amanhã no domingo. Você quer saber que mágoa é essa? Eu vou mostrar pra vocês. A primeira vez que Ivete, vírgula, açangalo, conhecida como manhã, apareceu na Rede Globo. Vamos pra 1995, programa do Fausto, vírgula, ô Silva. Gente, vocês não estão entendendo. Era tão surreal essa época que o Fausto tá mostrando pro Brasil uma novidade chamada micareta. Era novidade da época. O repórter do Faustão tava segurando seu microfone e ele vai apresentar aqui, ó, as três sensações da tal da micareta. Serginho, Ricardo Chaves e aqui atrás, muito mal posicionada, Ivete Sangalo. Reparem que quando o Fausto falar o nome deles, pequeno Ricardo dá um passo à frente. Ivete, então, tenta se posicionar melhor e olha o que acontece. Solta. Tá banda Pimenta Nativa, com três estrelas... Quando ele fala o nome do Ricardo, ó. Deu um passo pra frente, aí pausa. Aí a Ivete deu um passo pra frente pra tentar se posicionar melhor e aí ela virou o Globolinho. A Ivete virou o Globolinho, gente. Você tem noção? Ivete ligou pra sua família inteira lá na Bahia. Todo mundo se juntou. É a primeira vez que ela aparece na Globo, gente. Todo mundo assim ligado, churrasco, família, feijoada. E aí a Ivete apareceu na Globo assim. Essa foi a primeira imagem de Ivete Sangalo. Aí você fala, só isso aí já é traumático o suficiente. Não. Vai ficar muito pior. Solta. Tadinha. 22 anos, gente. Ó o tchauzinho. Quem diria que ia virar a rainha do Brasil. 20 trios elétricos, Faustão tá falando e eles vão começar a música, ó. E isso aqui era um link no programa do Faustão, ou seja, tinha tempo. Tinha que ser rápido. Tem que ser rápido, porque vai fazer Sexo Holândia ainda. Vai fazer vídeo cacetada. Tem que correr. Aí os caras escolhem uma música que tem cinco minutos de introdução. E eles vão dançando. E o tempo tá acabando. E eles vão dançando. E o tempo tá acabando. E a família assim, ó. Feijoada, a Ivete. A Ivete. Bota mais um leitão, uma pururu. Começou a cantar Serginho. Serginho, a família dele, ó. Pá, champanhe. Feliz, vai, Serginho. Família do Ricardo Chaves, ó. Fizeram ciranda. Felizes da vida. Aí vai chegar a Ivete. É a vez de Ivete. Essa é a falsa. Como assim? Só sei. Muito bem. Vamos para o vídeo cacetada. A família da Ivete tava assim, ó. Vai, Ivete. Que sacanagem, cara. Todo mundo cantou menos Ivete. E ela não sabia, porque ela tava no trio. E aí cortou pra mostrar a plateia cansada. Mas calma. A câmera vai voltar na Ivete. Não é possível que ela vai ser a única que não vai cantar. Solta. Passa no Dr. Gil, olha aí. Vai voltar, ó. Passa no pai do Gilberto Gil. Calma. E quando volta, o câmera caiu. O câmera caiu do trio. Vocês não viram? Volta ali, ó. Só dá pra ouvir aí, ó, Ivete. O araqueta é bom de mim. O cara... Que loucura na última frase da Ivete Sangalo. Olha isso. Fala, quem que é esse câmera? Era a nossa última chance de mostrar a Ivete? Cadê esse câmera? Quem é? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês estão preparados pra ver o que eu vou mostrar. É o maior rolê aleatório da história da Rede Globo. Vocês querem saber quem é o primeiro câmera? Quem? 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 Não o primeiro câmera. O câmera que filmou a primeira aparição da Ivete. Querem? Quem? Querem saber? Quem? Ele vai brotar. Não tira o olho daqui desse lado aqui, ó. Solta. Fausa, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi o câmera responsável pela primeira. Quem diria desta pequena entrada ao vivo do Fausto saiu a rainha do Brasil e El Brujo. Quem diria, hein? Que loucura. Agora está explicada a história de redenção. Ivete Sangalo, 27 anos atrás, sentia a reiva da Rede Globo. Mas hoje, ó, é pipoca da Ivete. Amanhã, logo depois de temperatura máxima. Manhinha, venha pro domingo. Venha animar nossa vida, manhinha.